Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou responder uma tag, faz muito tempo que eu não respondo tag que é a tag que chama 50 perguntas em 5 minutos, então vamos lá acho que eu vou cronometrar, né, pra gente... vou cronometrar e começar, tá? Então vamos lá, iniciar... já, começou O que você odeia em você? Eu acho que é o meu buchinho, que eu tenho um buchinho assim, né? Peso, a última vez que eu pesei eu tava com 54 quilos, mas não sei, né, que ultimamente eu vou ter uma comidinha a mais Vamos pôr 54, 55 quilos Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Gente, que difícil... Ah, é que assim, no momento eu tô com muita vontade de ir pros Estados Unidos, assim, não sei, Nova York Acho que Nova York, mas assim, pra conhecer mesmo, não tem um motivo específico não A última coisa que te fez chorar Tudo isso de coronavírus, enfim, isso tá me emocionando muito Então, eu acredito que foi isso, que às vezes quando eu falo disso, de lembrar das pessoas que estão sendo dispensadas do trabalho, enfim, me emociona Se você pudesse soltar o tempo, o que você mudaria? Nada, sinceramente nada, porque tudo que eu aprendi e sei hoje é porque eu fiz algumas caguezinhas no passado Eu não vou morrer sem ter minha barriga chapada, gente, por favor, meu sonho, nem que eu faça lipo expressão Muita gente fala, uma fé, mas você é magra, eu sou magra, só que eu tenho aquele buchinho, sabe aquela gordurinha? Tanto aquele flanquinho aqui do lado quanto a gordurinha, então eu tenho isso e me incomoda E tá tudo bem me incomodar, entendeu? Como tá tudo bem, talvez você não se incomoda Vamos ver quanto tempo já deu, ai meu Deus Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Eu sono muito, muito rápida, acho, sei lá, se você me der meia hora Quanto tempo que você me deu, eu fico pronta, mas acho que uma meia hora Último lugar que você estava, na sala, que é naturalmente a gente tá saindo, né? Comida favorita, todas, impossível escolher uma, gente, amo pizza, hambúrguer, macarrão, legumes, tudo, amo Comida que você não come de jeito nenhum, eu não sou muito fã de fígado, essas coisas É a música do momento, eu gostei muito daquela Doida, te deixa minha boca livre, leve seu, tá? Eu vou dar o que é assim Vivo perdendo as minhas senhas Nossa, eu abri que nem matar, nunca sei das minhas senhas, tipo, de e-mail, enfim, nunca sei Uma frase, if you wish you can, se você deseja, você consegue Último show que você foi, Jesus, gente, nem imagino Nossa, não faço ideia, acho que isso foi antes de eu ir pra Austrália e, nossa, nem sei Última mensagem no WhatsApp Deixa eu ver Foi pra, pra dele, minha dentista, que ela me passou a conta pra eu depois fazer o depósito pra ela Que eu fiz a limpeza no dente Última vez que você se estressou Eu sempre me estresso Mas assim, acho que foi porque eu falei no Instagram Sobre o pessoal fazer gratis grátis E aí teve gente que veio, ah, mas encheu o saco, aí eu me irritei, enfim Tira uma fé, um selfie, mostra pra câmera Ai, gente, agora é tempo Ficou horrível, mas tudo bem, ó Ai, Jesus, quanto tempo Três minutos, eu não consegui, ai Ai, uma música com a palavra amor Fazer amor de madrugada O que é feio, mas você acha bonito? Não sei Mostra a última foto do seu Instagram Ó, a última foto foi que eu postei com a água, né Que a gente fez três meses de dia no casamento Uma frase que sua mãe sempre fala Ixi Não sei Eu estou com fome Eu sou doida Eu quero comer Ser amigo é ser companheiro Quando você morrer Eu espero que tenha vida após a morte, né, gente Que a gente sofre tanto nessa vida pra acabar tudo É triste Um livro, não sei Qualquer um dobro tá triste, vai A morte de Roger Carter Nem lembro se o nome é assim Um filme Ai, meu Deus Qualquer um Ai, gente Não vem nem na minha cabeça Agora que você ia É o mistério das duas irmãs Uma meta pra cumprir De qualquer jeito Esse ano Meu Jesus Acho que A barriga chapada Se ele deixa o dia Se quiser Ai, meu Deus Não mais tempo Ai, calça ou vestido Calça Queria ser uma família Para Ficar bem No que quer mudar Seja feliz Ou Sou francese Queria ser rica Ai, meu Deus Queria ter Ai, meu Deus Não deu tempo Não falou, gente Ai, que difícil Mas é porque eu achei que ia ser fácil E aí eu comecei a responder as duas perguntas devagar Eu Eu Dei um Eu Não chama Eu acabei Enrolando em umas metas de par Não sei Por exemplo Eu falei Eu queria ter um avião Nada a ver, gente Nem quer ter um avião Gente Eu não consegui fazer essa técnica Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei Se inscreve aqui no canal Ou, pelo contrário Se inscreve aqui no canal Clique no gostei E até o próximo E até o próximo